Música, teu sabor Teu body é tão hot, não é normal, teu corpo é tão nice Fenomenal, tu és nice e sweet, linda, gira quem diz camuflada Há quem diz radiante, miúda deslumbrante, eu quero te namorar Incomparável, essas babies da street, tu és mais que queen, cinderela do king E como tu não há ninguém, tu és a única mulher que me faz feliz Me põe a delirar, bem sei, que tu ouve dizer que sou um player São conversas, faz, 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 faz Oh baby, quero, quero tá do teu lado, ser o teu namorado Mesmo quando as pessoas falarem mal Quero tá do teu lado, ser o teu namorado Mesmo quando as pessoas falarem Baby, deixa falarem, deixa falarem Podem falar mal de nós Deixa falarem, deixa falarem Podem falar mal de nós Final de semana Me deixe que eu te leve pra teu place ou pro club, seja onde for Final de semana Eu só quero estar contigo, ninguém vem pedir, eu não vou permitir, não me deixe ir Me diga o que eu faço, tu sabes bem Peça o que eu faço pra ti, meu bem Será que tu não vês que ninguém fará igual como tu faz? My girl, só tu sabes bem Me pôr a delirar, me deixar a viajar nesse teu party Party, party Só tu sabes bem como tu não há ninguém Baby, girl, quero tá do teu lado, ser o teu namorado Mesmo quando as pessoas falarem mal Quero tá do teu lado, ser o teu namorado Mesmo quando as pessoas falarem Baby, deixa falarem, deixa falarem Podem falar mal de nós Oh, baby girl Será que tu não vês que eles querem me destruir? A nossa relação fazem tudo para impedir Que tu fiques comigo, baby girl Te amo e quero você aqui comigo Ninguém vai fazer igual como eu fiz pra ti, my girl Te amo e eu quero que tu saibas de ouvir Oh, baby girl Quero tá do teu lado, ser o teu namorado Mesmo quando as pessoas falarem mal Quero tá do teu lado, quero tá do teu lado Quero tá do teu lado, ser o teu namorado Mesmo quando as pessoas falarem Baby, deixa falarem, deixa falarem Podem falar mal de nós Deixa falarem, deixa falarem Podem falar mal de nós Deixa falarem Deixa falarem Oh, 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 oh Amém.